Ai, meu Deus, cara. Pô, como que eu vim parar aqui, velho? Olha aonde que eu vim parar. Não. Ah, sai daí, cara. Se eu quis ir mais, os dois tá bom, né? Vamos tentar aqui. Peraí, começando aqui mais um vídeo de Arte Supreme. Isso mesmo. E no episódio, vamos tomar um Apex, cara. Já tomamos dois Apex, se não me engano? Eu acho que sim, cara. Deixa eu ver aqui. Sim. Cara, agora que eu vi que o nosso Magnetero tá um fio, velho. Ah, verdade. É, velho. Caraca, velho. A gente não tem como recuperar a vida. Nossa, cara. Nosso lobo também tá um fio. Meu Deus. Tá muito fraco, galera. Nossa, cara. Nossa, o nosso Apex Magnetero tem 20 milhões de vida. Quer saber? Vou até aumentar mais um pouco aqui. Mas, velho. Cara, que absurdo. Que absurdo mesmo. Nossa, eu acabei de morrer aqui, velho. Trocou tudo minhas coisas. E, velho. Já que lhe pediu aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo. Que vai ajudar muito o canal a crescer. Ih, vamos tomar um Apex, galera. Qual Apex? Eu não sei ainda. Eu não sei ainda. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vi que tem bastante Apex no mapa, galera. Tem bastante mesmo. Só um. Cara, que raiva. Os únicos Apex que não spawnam no mapa. Já tá aqui, né? O Rex, o Estrego e o Raptor não spawnam nem a pau, cara. Talvez no começo da série tenha spawnado um. Bem no comecinho. Mas, cara, nunca mais spawnou, sabe? Isso é bem bizarro, velho. É muito bizarro. Agora não spawnam nunca mais. Vamos ver aqui. Dairo Wolf, já domamos. Mantis é muito legal domar, na verdade. Cara, uma Apex Mantis deve ser top demais, cara. Só isso que eu falo, hein? Olha, esse aqui já tem 90 danos, velho. Cara, mas de 90 danos para o E-17 não muda muito, né? E esse aqui tem muita vida também. Vamos domar a Apex Mantis, cara. Vai ser da hora. 8,79. Cara, esses dois estão muito grudados no outro. Estão muito grudados no outro. Estão tudo juntinho lá. Tá, vamos lá. Apex Mantis. Lá vou eu, hein? Apex Mantis. Vamos aqui. Vamos de Gas Bags lá, né, cara? Dairo Wolf. Dairo Wolf. Não, esse aqui não é. Ah, tem uns Gas Bags aqui, ó. Uso, também tá fraco, velho. Caraca. Ô, tinha um carinha aqui. Deixa eu ver se eu peço para ele aqui uma... Uma... Uns Dardons para recuperar a vida. Eu não sei como que pega. Deixa eu ver. Na verdade, eu vou tentar fazer esses Dardons, galera. É meio difícil para mim. Mas vamos lá. É... Acho que não é aqui. É aqui, ó. Armas, munição, Healing Dards. Vamos fazer esse aqui, ó, galera. Como que pega... Tá. Vamos fazer uns narcóticos de Healing, pelo menos. Vou por primeiro, né? Narcóticos. Opa. Healing Narcóticos. Olha, mudou, cara. Ah, não. Não mudou, não. Vamos precisar de muito disso daí. Puxar é o máximo que eu conseguir. Não vamos puxar nem nada, porque eu não tenho nenhum. Sinceramente. Não é possível que eu não tenha nenhum, cara. Velho, eu tô indignado. Tá, Alpha Blood a gente tem aqui. Alpha Blood, Delta Blood. Delta Blood, cara. Delta Blood, velho. Cadê o Delta Blood? Não é possível, cara. É... Ama Baron e Major Baron. Cara, meu Terezinho... Velho, velho, vamos ter que tomar outro Terezinho, galera. Um Apex dessa vez, né? Óbvio, mas... Cara, Terezinho não está em falta, velho. Terezinho não está em falta. Vamos ter que tomar um outro Terezinho no Urgente, cara. Urgente mesmo. Vamos descer aqui. Eu vou deixar o nosso Megatelio aí, Apex. Torço pra que ele não morra. Só torço. Porque tem chance, hein? Tá, vamos ter que caçar alguns... Opa, botei errado. É esse outro botão aqui. Vamos ter que caçar alguns Deltas, galera. Porém, que Delta... Ficou raro, velho. Ah, caí. Sobe, velho. Aqui sobe, velho. Tenho certeza. Vamos ter que caçar alguns Deltas, galera. Realmente, vamos ter que caçar alguns Deltas. Apex de duas porradas aqui, ó. Já era, né? Olha, é muito Blood, cara. Velho, só que eu consegui caçar um... Velho, assim... Qual que é coisa, cara? Olha isso, velho. Eu pego muito Blood. Ah, agora eu peguei pouco. Mas, velho... Nossa, cara. Um Alpha... Nossa, cara. O Tracker ali tá absurdo de forte. Ó, matou um até. Cadê? 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 Tem um Hex aqui. Cara, eu preciso de Delta, velho. Delta, Delta. Normalzinho. Caraca, o Tracker matou aqui, ó. A Electra. Absurdo, hein? Absurdo. Cara, eu vou ter que chegar ali na frente, velho. Os Deltas ficam só ali na frente. Aqui fica muito pouco Delta, cara. Eu não sei. Acho que essa região que eu moro é muito perigosa, velho. Daí não tem Delta, sabe? Mas eu não sinto tanto perigo assim, né? Cara, eu passei do lado do Alpha Sarko. Ele nem me bateu, cara. Velho, eu... Nossa, velho. Passei muito pertinho dele. Ele só passou. Bem tranquilo. Não quer... Não quer briga. Ok. Caraca, é... Tô chegando aqui já, né? Bem pertinho aqui. E vamos ver se eu consigo achar uns Deltas. Se eu pegar uns Deltas aí, fechou. Eu já pego bastante Delta Blood e dá pra gente domar já. Domar não. Fazer Relindar. A gente já recupera vida. Opa! 50! Cara, é muito pouco, velho. Pô, tinha que vir um Diplodoco. Delta aí, né, velho? Você parece... Ó, eu vi meu carbono de Delta lá embaixo. Aqui, ó. Nossa, cara! É pequenininha, velho. Talvez eu tenha confus... Ah, sai daqui. Não estou mais fraco. Não estou mais fraco. Olha aqui o Delta Morrelho, ó. Já farma ele aqui, ó. Beleza? Já vou apertando o farmar aqui, ó. Delta Blood. Muita Delta Blood. Muita Delta Blood. Pra mim, por favor. Aí, obrigado. Obrigado. Aí, ó. Só farma todo mundo aí, velho. O bom é que botando o farmar aqui dá muito... Muito dano também. Cara, olha. Até que deu boa, sabe? Eu vi ter mais um Delta aqui, ó. Quantos que eu peguei? Mil, velho. Não, tá ótimo, velho. Tá ótimo. Tá. Já temos o Delta. Agora precisamos de frutinha. Eu vou pegando frutinha aqui, ó. Até lá em casa. E fechou, galera. Olha só, velho. Cara, eu tô pegando desde lá até aqui. Eu peguei muito mais que 400 ali, porque na hora que eu passei o rio ele resetou, né? A contagem ali. Mas tá aqui. Aí eu peguei bastante, cara. Eu peguei muita frutinha, cara. Peguei muita frutinha. Certeza que eu já tenho o suficiente? E perfeito, cara. Véi. Pô, demorou um tempão só pra fazer essas coisinhas básicas, né? Recuperar a vida do nosso bicho. Porque precisa, cara. Precisa de uma poção de vida. Não, mano. Um dardo, né? De vida. Infelizmente, né? Mas com isso, cara. Já que esse dardo leve 1 não é tão difícil fazer. Quer dizer, é o único que eu sei fazer, na verdade. Porque tem um outro lá, tem um item que eu não faço ideia como pega, cara. Não faço ideia mesmo. Acho que tá bom, assim. Acho que tá bom, né? Ó. Chegamos na matéria 1. Vamos pegar aqui a... Esse aqui. Esse aqui. Olha isso, cara. Peguei 3 mil da gelo ali, véi. Tá louco. Tá. Eu preciso de carne podre também, né? Carne podre vai ser um problema, mas... Eu tenho um pouco aqui. Eu tenho um pouco, mas... Nossa, vai ser um problema pras próximas. Ah, fez 30. Tá 30 só, véi. Que... Mas por que... Ah. Tinha que ser, cara. Pô. O que eu fiz aqui? Cara, eu apertei um botão. Ah, o cara apertei o quê? É, velho. Acabou. Delta Blood. Cara, eu jurava que ia dar, véi. Nossa, 38, cara. É muito pouco, véi. Tá, vamos lá. Esse aqui mesmo. Armas... Opa. É, punição. Aí, healing dart. Ah, agora eu preciso do Delta Infuse. Meu, ia faltar Delta Blood pra fazer isso aqui, véi. Nossa, mano. Galera, eu já vou. Tô muito triste. Véi, deu certo, cara. Deu certo. Consegui aqui fazer 53, véi. Foi muito mais do que... O que eu penso aí? É, velho. Só bora. Vamos ver se funciona isso aqui. Cura, por favor. Cura, cara. Opa, curou lá, curou lá. Você viu lá? Curou. Aê, demorou um tempão, mas curou, véi. Triste vida. Vai demorar muito. Cara, eu dou o tiro. Tem que passar um bom tempo. Quer ver, ó. 5.6 milhões, né. Depois, um tempão, vai curar, véi. Olha lá, véi. Ó, 7. Cara. Vou dar o tiro de um bicho teresina aqui, então. Cara, eu vou usar um... Assim, cara. É muito recurso. É muito recurso. Mas, pelo menos, dá, né, velho. Pelo menos, já aprendemos que dá pra curar, né. Os nossos dinos assim. Pelo menos, né. Pelo menos isso. Vai demorar. Ó, tá com 9 milhões aqui. 11 milhões. Cara, demora muito, véi. Tá louco. Cara, foi o seguinte. Eu vou curar todos os nossos bichos aqui. Eu vou chegar perto da aranha lá pra poupar tempo já, com a gente domado. Aranha não. Cara, esqueci o bicho que eu ia domar, véi. Deixa eu ver o que a gente ia domar. Ah, mantis. Chega perto da mantis. Já, eu já fiz as ações bem certinho, velho. Já tô com as munições bem certinho. Só os bichos morrendo aí. Acaba comigo, né. Mas, danada. Esse pau, vou até de megaterion correndo mesmo. Não tá tão longe. Porque ele tem muito mais vida, né. Mas, então é isso, galera. Eu vou chegar lá. E eu já volto, hein. Olha só, véi. Eu até esqueci de mudar os dardos aqui, ó. Mas, cara, eu já vi os bichos aqui. Eu tava dando uma volta aqui, né, por cima. Cheguei até ali em cima e vi os bichos aqui embaixo. Cara, eles tão bem aqui, ó. Olha, 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 olha. É as duas mansas, né. Como eu falei, cara. Elas tão grudadas uma na outra, véi. Essa aqui é a fraca. Vamos dar um tiro lá atrás, véi. Que raiva, cara. Olha, 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 megaterion. Para. Nossa, tá bugado, cara. Olha lá, olha isso. Meu Deus, cara. Para de se mexer, véi. Aê. Deixa eu dar um tiro nenhum. Será que as duas vêm? Deve ser muito forte, cara, esse bichinho. Cara, nem vi o dano dela, véi. 91. Tá fraco por enquanto. Mas, vamos lá. Cara, será que eu consigo... Ah, eu tenho capacidade de domar as duas, galera. Aí, boa. Vamos pra cá. Dá uns ludibria. Uns ludibria. Sai, véi. Fiquei preso. Aê. Pô, será que não tem nenhum... Nenhum inseto? Ah, as mansas são insetos, né, mãe? O problema é que eu não quero matá-las. Daí eu tanco muito mais, né, galera? Meu Deus, véi. Tô preso aqui, galera. Ah, é... Ah, tô preso, galera. Não tem mais o que fazer. Vamos ver se eu tanco com o Mega Térico. Véi, não tá pegando nenhum tiro. Que raiva. Ah, lá. Não consigo mirar. Não tá pegando nenhum tiro. Ah, pegou, 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 pegou. Vamos andando por aqui. Véi, dá uma raiva quando buga assim, cara. Eu sei que tem uma que tá com o Torpor mais baixo, né? Ó, essa aqui é forte. Aquele lá com o Torpor baixa. É baixo não, né? Torpor alta, né? Eu falei errado. É errado. Vamos lá. O bom é que, como o Torpor aumenta por bastante tempo, né? Tá tranquilo. Vamos lá. Aê. Quatrocentos e setenta e setenta e poucos mil. Ó, vamos dar tiro aqui, ó. Eu acho que o Mega Térico tanco, galera. Por que as duas, velho? As duas batendo num tanco, eu tenho certeza. Olha, já tá... Cara, damos um terço já do Torpor ali necessário. Nessa aqui, pelo menos. Meu Deus, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, se o Dary tirasse mais rápido... Ó, aquela lá tá bugada, cara. Isso é muito bom. Cara, porém que eu nem sei qual que eu tô atirando, velho. Agora nem pegou, velho. Vamos tirar um pouquinho pra cima aqui, ó. Vai pegar, né? Ah, pegou. Velho, tá pegando lá de trás, velho. Tá pegando lá de trás. Vou ter que dar uma virada aqui, ó. Boa, agora... Nossa! Buguei aqui elas. Tá bom, cara. Se continuar assim, tá ótimo. Aí, ó. Tá chegando na metade, ó, isso aqui, cara. Tá indo bem, tá indo bem. Eu tô torcendo pra que não quebre minha arma, galera. Tem muita chance dela quebrar. Cara, acertei no Mega Térico, velho. Como que eu acerto no Mega Térico, velho? Ô, bicho, para, me bater. Fuge de uma vez. Fuja, velho. Olha só. 1 milhão e 400 mil torpor. Falta menos de 1 milhão torpor já. Falta pouquinho, hein? Falta pouquinho. Ah, a... Muita gente ruim, né, galera? Eu vou dar umas duas desse dia aqui já. E... Vamos lá, galera. Vamos lá. 1 milhão e 600. Opa, tá fugindo já. Não. Velho. A tua amiga te bugou, cara. O seu parceiro aí se te bugou, velho. Já era. Não vai conseguir fugir nem a pau mais. Já fechou, galera. Essa aqui já é sucesso já, praticamente. Só vou desmaiar essa aqui e já vou começar a desmaiar a outra lá. Tá, pelo geral, eu acho que nossa arma vai dar para desmaiar as duas. Munição não é problema. Ela é quebrar, galera. Ela pode quebrar muito fácil aqui, velho. Caraca, eu pensei que tinha rastro e tiro. É, pelo lógico que eu errei o dardinho lá embaixo. Mais um tiro. Boa. Agora eu vou dar uma virada aqui. Pô, se eu conseguir ser daqui, né, velho. Será que eu consegui acertar isso aqui, ó? Aí, meu Deus, cara. Pô, como que eu vim parar aqui, velho? Olha onde que eu vim parar. Não. Ah, sai daí, cara. Se eu conseguir desmaiar as duas tá bom, né? Vamos tentar aqui, ó. Ela não bate na amiga, né, galera? Eu me lembro de vários comentários me falando. É, se é um bicho selvagem, ele não bate na mesma espécie. Então, tá beleza, né? Ela não vai... Ela nem consegue chegar perto de mim para me bater, primeiramente, né? Agora só desmaiar essa aqui também, galera. Tranquilo. Ok, galera. Olha só. Mais um tirinho e... Aí, olhei. Meu Deus. Cara, tá quase desmaiando já. Olha só, boa. Só sai. Ih, tô bugado. É, óbvio que ia ficar bugado, né, cara? Olha onde que eu tô, velho. Aí. Nossa, agora que voltou a música, velho. Tá. Ah, meu Deus. É do margem no passivo. Ah, meu Deus. Do margem no passivo, essas mantis. Caraca, velho. Eu desmaiei. Olha o Tandar que eu gastei. Ah, tava bem triculão que é domar as mantis aqui. Pô, velho. Por isso que ninguém tem mantis, cara. Como que eu saio daqui agora, velho? Ah, tô buguei. Meu Deus. Já volto, galera. Meu Deus. Voltando o vídeo aqui, galera. Ih, velho. Olha só. Desmaiei uma Shinehorn Apex. Ah, velho. Aleluia. E... Calma aí. Ah, que susto. Pensei que tinha esquecido as quibbles dentro dos bichos lá já. Tá. É 13 quibbles. Vamos lá. Galera. Shinehorn Apex aí. Decidi domar ela porque, simplesmente, cara, é a única opção que eu vi legal. Pelo menos, sabe? Não sei se vai dar muito dano, mas pelo menos é da hora pra caramba. Eu deixei o Megatereon aqui atrás. Cara, por exemplo, ele não ter morrido, levado... Se eu estiver brigando com algum bicho, né? Mas ele tava por aqui, velho. Ah, não. Eu peguei o Megatereon aqui na minha mão. Cara, até tinha esquecido, velho. Cara, a Shinehorn nem ataca, velho. Então foi só dar tiro bem tranquilão nela, sem problemazinho, e fechou. Vamos domar ela ali. E acho que eu tenho até aqui o Temin, né? Aqui é o Temin Potion, se não me engano. E, cara, tranquilo, cara. Tranquilo. Foi bem tranquilão aqui. Os bichos só tem bicho passivo aqui, né? Podemos dizer. Então tá suave. Vamos domar ela aqui, ó. Acho que a única bicha mais agressiva que eu tinha visto aqui era a outra Shinehorn, cara. Que ela tava querendo me atacar. Só que peguei o Megatereon e passei o pano. Passei o pano, nada a ver, velho. Acabei com a outra Shinehorn, né? Beleza. Cara, tô bem alto aqui, velho. Agora que eu percebi. Subi aqui bastante, cara. Opa, nossa, domou já. Não, não, não. Vai comer esse aqui? Vai comer esse aqui? Não, não, não. Pega. Ai, beleza. Olha, nem precisa de cela. Cara, que da hora. Eu nem vou testar o dano nesse episódio, galera. Eu vou deixar por fora, sim. Mas tudo isso, galera. Finalizando o episódio por aqui. Deixa o like, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal do vídeo, que vai ajudar muito a crescer. Cara, olha o tamanho. Tamanho. Ô, louco, desafinei muito agora, hein? Cara, olha o tamanho dessa Shinehorn, velho. Legal, velho. Uhul. Legal mesmo. Não tem nenhuma habilidade, só porradinha aqui mesmo, né? Muito top, hein? Mas, sem isso que lhe damos, tchau, follow. E até mais. Tchau, 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 tchau.